O Buda chegou a se comentar que o Buda teria sido executado pelo tribunal do crime, tamanha violência e canalismo do crime que ele conhece. O Buda teria sido executado pelo tribunal do crime que ele conhece. O Buda teria sido executado pelo tribunal do crime que ele conhece. O Buda teria sido executado pelo tribunal do crime que ele conhece. O Buda teria sido executado pelo tribunal do crime que ele conhece. O Buda teria sido executado pelo tribunal do crime que ele conhece. Vamos lá. 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 Gabiru é pra você.